Mas, você jogou tudo de uma vez? Ah, também? Não era meu mesmo? Dê ela aí, sua vagabunda! Não é nenhuma novidade, queridinha. Você roubou toda a minha mesada e eu precisava dela pra ir no cabeleireiro. Agora eu vou te matar, eu juro, sua puta sem vergonha. Então mata, mata! Minha vida não vai porra nenhuma mesmo. Me tira esse mundo de merda. Acaba logo com isso, porra. Vou começar, você tem que ter um anuncio, né? Tratou uma coisa, queridinha. O merito foi essa mesma, né? Eu queria jogar essa merda, não, ô. Sai fora. Sai, lixo O que eu estou trazendo Vou ver se é o real O jogo do Chuchu Charles Que é o jogo famoso Dando passado, tá ligado Eu só não sei que, mano Eu acho que a qualidade é muito alta Vou deixar no médio Tem umas dificuldades Aqui tem o modo pisadelo Modo escuro Dificuldade, vou deixar no No easy, né Que eu não sei como é que joga as coisas Vamos ver Então as regras estão tudo em inglês Porque eu não tenho porcaria nenhuma de inglês É a minha opinião, mano Eu acho que o inglês é uma língua difícil Day 1 Ah não, cara Você está zoando que é Granny Ah Não, mano Não, mano Se for Granny de Chuchu Charles É sacanagem, né Não Não Ô, mano Isso aqui é Granny, velho Galera Agora eu estou com esse jogo aqui Considerado A melhor cópia do Chuchu Charles Que é o Spider Que coisa que muda é o Bichão, né O bicho na verdade é uma casa com Com pata de aranha Mas na verdade isso daqui é É uma casa Só que no jogo original é Uma aranha, né Um trem aranha, né Tinha que ter um anúncio, né Cara, eu não quero saber de terceiro setor não, pô Aí, ó Tamo aqui agora E se meu amigo aceitar, né Se ele quiser também A gente pode jogar isso aqui online, beleza Eu vou gravar a chamada Escondido, beleza Toma Aí, tem que abrir aqui, mas esqueci Só vamos, só vamos, só vamos Esse jogo aqui, ó Ele está disponível na Play Store, tá Quem quiser Jogar, tá ligado Ele é literalmente igualzinho mesmo Igualzinho mesmo Mano, estou com medo do bicho, mano É vinho aqui do nada O bicho aqui, ele é assim, velho E se ele te achar, já era Entra aqui, ó Tem uma porta aqui Eu baixo um pouco de volume aqui Se minha avó ficar cagada, né Beleza, achamos gasolina Nosso objetivo é achar um monte de gasolina É onde eu vou botar no gerador Que tem um negócio ali na frente, tá Vamos voltar para o trem Voltando para o trem Né Caraca, mano Do nada o bagulho está andando para trás, velho Aí Ah é, gasolina Gasolina, passou ali Fecha aqui, mano Está para lá agora Aí Aqui Por si Aí Não, mano Até agora está tranquilo demais, mano Tem nada, velho A beleza está ali Só vamos Eita, pô A dica Para quando o bicho estiver vindo É o que Olha lá, olha lá o filhão Olha lá o filhão Eu vi o filhão, hein Eu vi o filhão, hein O digramento está ali, ó Está para lá o digramento Está ali, ó Que nem aquele man lá E está ali, ó Agora a gente só A gente vai ter que subir aqui em cima, mano Ó Ele está aqui, hein Cadê ele? Vem, filhão Amarelou Amarelou, amarelou Dá uma volta E olha lá E olha lá Esse é o bichão, olha lá É uma casa que anda, né A única diferença é isso Fora isso Acabou a merda da bala Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai Acerta a cara do filhão Aí Isso aqui é o melhor, galera Esse jogo aqui Online Beleza Esse jogo é online Se você quiser jogar online Só jogar, pô Gravar Gravar não É Fazer uma caula com o amigo E é só Fazer uma sala E Meter bronca, filhão Deixa eu ter que botar tudo de novo, galera Porque o bicho está por aqui Aí tem casa Tem casa, tem casa Anda, seu animal Isso Boa, mano A gente tem um que que nada Nada A gente tem que pegar essas armadilhas de urso também O porquê Eu não sei Aí, Trenton Leva dano também, tá Calma Tinha que subir ali em cima Aí, doido Tem um monte de armadilhas de urso aqui Beleza, mano Só a gente andar e seguir reto Só vamos Esse que é o golpão, né Esse bicho aí Geralmente ele fica lá pro lado da lagoa, mano É isso aí Calma Acho que entre dois casos eu já fui, né Acho que já fui, é Mas eu recomendo esse jogo, galera Pra quem quiser E quem quiser jogar Eu recomendo pra caramba esse jogo A única coisa que muda é o bicho, né Mas fora isso, tá É bom o joguinho Da hora Aí, ó Cadê ele? Amarelou Olha lá Olha lá Vem Vem Essa merda, né Ai, trem Leva dando também, tá Pra quem não sabe Bora, filho Mãe Bora Some, seu merda Aí Aí, ó Esse negócio aqui, ó A gente tem que botar a gasolina ali, ó Tô sem gasolina Tô com duas gasolinas, ó Tem que ter mais É, velho Esse aqui, ó Ele fica aqui pra baixo, mano Aqui pra trás, ó Tá vendo? Esse locampo aqui E tem casa lá pra baixo Olha lá Olha ele lá E tem casa ali embaixo E é, das vezes Eu tenho que ir lá pra baixo, né Porque lá pra baixo tem coisa, né Deixa eu mexer aqui nas coisas do trem, né O escudo dele tá zero, mano O escudo do trem tá zero Tem casa ali, hein Não, cara O trem tá andando pra frente Agora tá andando pra trás Tô com medo do bicho vindo do nada, velho Porque ele é assim, mano O bicho vem do nada, tá ligado E outra dica que eu dou também Se o bicho vinha atrás, ó Da gente O comendo fica dentro das casas Ai, ó Me fudi agora Me ferrei agora Não dá pra pegar gasolina Eu já morri Já morri, mano Vou tirar esse aqui dentro do trem, ó Tá vendo? E tá ali, ó Tá pra lá, velho Então não dá, não Esquece, velho Não dá pra trás mesmo Eita A gente tem algum lugar aqui Ah, as armadilhas de uça Pra botar aqui, mané Não sabia, não E lá, e lá, e lá, e lá, e lá E lá, e lá E lá E lá, mano A câmera não quer virar Acabou a bala Lindo Não, mano Não, mano Vem aqui Vai, mano Tira, 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 tira Aí Nossa Se o trem quebrar, ferrou, mano Porque a gente não vai poder andar Casa, 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 casa E aí, bora entrar Bora entrar, bora entrar Vamos lá, né? A gente tem que entrar nessas casas aqui Pô, tô com medo de achar que os vídeos Tão ficando ruim, mano Porque E às vezes eu fico sem falar nada, cara Tá ligado? E Eu acho que estraga a gravação Beleza Vai, vai, vai Nossa Tem casa ali atrás, mano Se eu for Eu vou morrer, eu acho Aqui, ó Tem casa aqui, ó Tá vendo? É, essas coisas que eu tô te falando, ó Viu? Ah, o bicho aí tá ali, ó Essas coisas que eu tô te falando, ó Moleque, como eu não posso pegar gasolina? Ah, tá Tem que esvaziar primeiro, mano Pô Vou morrer, velho Pelo menos já ser o lugar, mano Pra poder ir mais rápido, tá vendo? É pra frente, moinha Ah, não, é pra trás mesmo Pra trás, pra trás Aqui, ó Coisa já é aqui, ó Tá ligado? Beleza É só a gente chegar aqui Encher, mano Coisa A gente tem que fazer teste agora Que nem é, mongas Ih, eu morri Eu já morri, mano Fazendo teste ainda Morri fazendo teste Mano, eu morri fazendo teste Ai, Jesus amado Esse bicho me ama, né O negócio eu perder já era, mano Morri, mano Estou chutando o passo Aí Puta merda Ah, se erra volta de novo Que top O girador já tá ligado Ih, mané Ih, mané Ih, mané Ih, mané Ih, mané Na minha frente ainda Anda Na minha frente Mas na minha cara Doido Olha lá E lá Aliás, tem que ir ali Naquela casa ali A gente tem que ir numa outra Que tem ali na frente Já tem casa aqui em cima, mano Vai, meu Deixa eu já vir aqui, mano PQP Olha lá, ó Olha lá, ó Tá de olho aqui, ó Tá de olho, ó Olha lá O goleiro me viu, ó Vou me enganar ele, velho Tá por aqui, ó Ele tá ali atrás, ó Olha lá Ele ali Olha lá Ele ali Olha lá Meu Deus Ah, legal Foi no sentido dele Vai trem Vai trem Anda pra frente Ah, ele tá aqui Vai, vai, vai Vai, meu Dá bala Dá bala Dá bala Dá bala Dá bala Dá bala Bora, mano Bora Caraca Acabou tudo Eu já vou morrer, já, mano Tô tudo vermelho Já a visão Ai, meu Meu Deus Vamos lá Pra baixo Tem gasolina, ó Ah, que lindeza Gente, quero com ele Eu já achei que vim aqui, ó Pagou Porque tem um caso aqui Ai, que susto, mano Caraca, mano Sai daqui Não Vou morrer Eu morri Esse foi o vídeo, galera Eu só queria fazer uma recomendação mesmo Pra esse jogo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né Esse aqui é considerado Um jogo bom De jogar Se você quiser Não, do jogo Spider Horror Alguma coisa Tá lá na Play Store, tá Só tu bota Spider Horror E aparece E mais É isso, né Dá like Se inscreve E ativa o sino, né Então é isso Valeu Tá lá na Play Store Obrigado.